Bom dia, torninha, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para a nossa segunda aulinha de caligrafia, tá bom? Nós vamos observar o traçado nessa aulinha da letrinha maiúscula e minúscula. Esse vídeo, essa videoaula é aquela que a gente tem que assistir várias vezes, observar letrinha por letrinha, o A, o B, o C, ver do jeito que a gente aperta a tração para vocês poderem traçar lá no caderninho de vocês, tá bom? Bem bonito e caprichado, combinado? É a nossa terceira aula de português, ok? Então, vamos lá? Bom dia, pessoal! A tia Feira vai dar continuidade naquela aulinha que a gente começou do traçado da letra cursiva, que nós fizemos as letras minúsculas. Agora, nós vamos fazer minúscula e maiúscula. E aqui, a folhinha da tia Feira é como se fosse o caderno de caligrafia. Então, nós vamos prestar bastante atenção no traçado da tia, para poder fazer bem bonito no nosso caderno depois. Combinado? Então, vamos lá! Vamos começar! A letra A, de amor, maiúscula e minúscula. A letra B, de bola. A letra C, de casa. A letra D, de dado, maiúscula e agora minúscula. Vamos continuar. A letra E, de escola, maiúscula e agora minúscula. Agora, nós vamos fazer o F. F de Fernanda. Agora, vamos fazer o minúsculo. G, a letra G, a letra G, maiúscula e o G, minúsculo. G, de gato. Agora, nós vamos fazer o H. O H, ele é um pouquinho mais complicado. O maiúsculo. H, de hipopótamo. I, vamos fazer o I, maiúsculo, minúsculo. Vamos dar o pinguinho do I. O J, de José. Agora, o J, minúsculo. Vamos fazer o K. O K, maiúsculo. E agora, o K, minúsculo, que também dá um pouquinho mais de trabalho. O L, de lata, de Luiz. O L, minúsculo. O M, maiúsculo. O M, minúsculo. O M, de mamãe. O N. De natureza. Maiúsculo e agora, o minúsculo. O O, de otávio. Maiúsculo e minúsculo. Agora, nós vamos lá para a linha de baixo. Nós vamos fazer o P. O P, maiúsculo e o P, minúsculo. P, de Paulo. O Q, de queijo. Maiúsculo e minúsculo. O R, maiúsculo e o minúsculo. R, de rua. Olha o S aqui, de saudade. O S, maiúsculo e o S, minúsculo. Agora, o T, de tatu. Maiúsculo e minúsculo. Vamos lá para a letrinha U. Maiúscula, minúscula. O de união e o V. V, de Vanessa. Maiúsculo e minúsculo. Letrinha W, de Walter. A letrinha X, de xarope. A letrinha Y, de Yuri. E, por último, a letrinha Z. Z, de Z, de Z, Z. Certinho? Nós terminamos agora. Vocês, sempre que tiver dúvida, vocês vão olhar no vídeo. Na hora de fazer a tarefinha lá do caderno de caligrafia. Combinado? Um beijo. Pessoal, assim que vocês assistirem a sua videoaula, vocês vão terminar de assistir. E vocês vão lá no caderninho de caligrafia. E vocês vão dar uma treinadinha, tá bom? Pode fazer bem devagarzinho. Observando. Se quiser ir pausando o vídeo para observar cada letrinha, tá bom? E vocês vão fazer lá no caderninho de caligrafia as atividades 4 e 16. Somente essas duas, tá bom? Se doer um pouquinho a mãozinha, vocês dão uma paradinha. E depois continua de novo, tá bom? Volta o vídeo. Olha letrinha por letrinha. E faz bem bonito e caprichado, tá bom? E depois que terminar, vocês mandam uma fotinha para a Tia Fer. Combinado? Um beijo. Até a próxima aula, tá bom? Tchau!